E aí galera, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como melhorar o desempenho do seu processador Deixando o processador do seu computador muito mais rápido e com desempenho melhorado Bom galera, mas antes que eu comece aí com o tutorial, quero avisar você que é novo por aqui Se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom galera, agora sim a gente já pode estar prosseguindo com o tutorial Bom galera, eu vou estar deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? De uma ferramenta galera, para vocês fazerem o download, beleza? Que a gente vai estar utilizando para a gente melhorar o desempenho do nosso processador E para você fazer o download é muito simples Basta você escolher uma dessas três opções Clica aqui em downloads, beleza? Clica em downloads Bom galera, eu já fiz o download Galera, vale muito a pena vocês fazerem o download Porque é muito rápido Então eu não vou fazer o download porque eu já tenho baixado aqui no meu computador, beleza? Então eu vou cancelar, beleza? Agora, após terminar o download Você já pode estar abrindo a pasta de download Bom galera, então galera, esse aqui é o executável A gente vai executar ele como administrador Vai dar as permissões, clicando na opção sim Para a gente poder estar fazendo a instalação do programa, beleza? Então vamos... Então galera, agora a gente vai instalar o programa aí no nosso computador, beleza? Então vamos lá Aqui a gente vai clicar aqui em avançar, beleza? Bom galera, aqui a gente vai aceitar consterno, beleza? Vamos clicar em avançar novamente Aqui vai ser a pasta onde o programa vai ser instalado Então vamos clicar em avançar Que é o ícone na área de trabalho Vamos clicar em avançar E agora galera, ele vai estar instalando aí no nosso computador, beleza? Então vamos aguardar que a instalação é muito rápido, beleza? Então terminando a instalação, beleza? Vamos aguardar aí Terminando aí galera Vamos deixar a sua opção aqui marcada, beleza? Para executar o programa Vamos clicar aqui em concluir, beleza? Que o programa vai abrir aí Vai abrir rapidamente no nosso computador aí, beleza? Vamos clicar aqui em concluir E vamos aguardar o programa abrir, beleza? Bom galera, então abrindo aí o programa Normalmente aí no computador Vamos clicar aqui em custom mid, beleza? Eu não recomendo vocês mexerem E desmarcar ou desmarcar em nada Nada aqui Por que galera? Você só pode desmarcar ou marcar Isso aqui Se você entende Se você não entende Eu recomendo você clicar aqui em Clicar aqui em like, né? Para voltar E clicar aqui em bosta, beleza? Galera Que isso aqui já é o recomendado aí Para o seu computador, beleza? Agora se você já é uma pessoa que tem Um pouco mais de conhecimento Você pode sim marcar ou desmarcar O que está marcado, beleza? Galera Então vamos clicar aqui em bosta, beleza? Para estar melhorando aí o processador Do nosso computador Descendo muito mais rápido E com desempenho melhorado, beleza? Bom galera, aqui já são alguns processos, beleza? Aqui terminou, beleza? Foi tudo realizado com sucesso Seu processador vai estar muito mais rápido, beleza? Então aqui vamos clicar em restore, né? Para dar um stop, beleza? Vamos aguardar aqui E pronto, galera Aqui vai voltar como estava, beleza? Então vamos aguardar aqui, beleza? E pronto, galera O seu computador já vai estar Com o desempenho muito mais rápido, beleza? E com o processador aí melhorado, beleza? Galera Eu espero que eu tenha se ajudado, beleza? É basicamente isso daí, galera Eu espero ter ajudado você Se você gostou desse tutorial Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sino das notificações Beleza, galera? Bom galera Só lembrando que esse aqui é o executável, beleza? Então se você quiser executar Esse aqui é o executável Que a gente vai estar Usilizando Para a gente estar melhorando O desempenho do computador Beleza, galera? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Eu fui e valeu!